Papai, papai! Seja o que for, não! Eu já peguei a faca e vocês estão com um carro, meu senhor! Desafio do pega! Preparadas? Cabeça! Orelha! Nariz! Ombro! Barriga! Cabeça! Nariz! Pega! Boa! Segunda rodada! Orelha! Cabelo! Ombro! Barriga! Queijo! Nariz! Orelha! Pega! Cabelo! Barriga! Nariz! Orelha! Ombro! Cabelo! Pega! Boa, Hannah! Oi! Sim ou não? Sim! Que louco! Sim ou não? Não! Queijo! Você falou não! Sim ou não? Sim! Echam! Sim ou não? Sim! Sim ou não? Sim! Não! Sim ou não? Sim! Isso não é isso! Tem Schwartil! Boa! Sim! Boa! Nenh! Sim ou não? O que? Sim ou não? Pai? 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 O que é? Nada. Olha onde eu tô, mãe. Ah, desce daí, você vai cair. Não, eu não vou cair, não. Se você cair, eu vou te bater. Ah, eu avisei, né? Pai, posso me dar um pedacinho? Claro que sim, filha. Mas só um pedacinho. Toma seu pedacinho. Olha, achei uma bola. É bom pra jogar. Olha, achei o telefone. É bom pra falar. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.